Estamos aqui para comemorar um avanço, um avanço significativo. Eu me lembro que em 2006 ou 2007, nós saímos o primeiro lançamento de educação tecnológica aqui na região do ABC, que foi um sucesso. Foi um programa muito intenso, foi um grupo de companheiros na época, o Grupo Educacional Positivo de Curitiba, que fez um conosco com a parceria duradouca, que durou quase 10 anos, até que, não vou entrar aqui por menores, o governo à época achou que ia romper essa parceria. Nós acabamos tendo um intervalo de tempo muito importante que acaba deixando uma zona descoberta de educação tecnológica na cidade. E com isso a gente acabou perdendo alguns anos na evolução que nós podemos ter tido hoje, que estaríamos comemorando há 15 anos em termos de programa. Infelizmente, nós acabamos de dizer, mas eu não vou não ficar falando com o passado. Estamos olhando para frente. Estamos entregando agora um investimento muito significativo, não só do ponto de vista econômico, que é um investimento gigantesco, mas de fato de chegada na ponta do sistema da tecnologia voltada à educação. É um número gigante de contemplados do Chromebooks e dos alunos. É a primeira vez que todos os professores vão receber o seu equipamento em forma de cuidado permanente.